Olá minha gente, eu sou Marcelo Fortunato de Souza e esse é o meu canal de criações e plantações em pequenas áreas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre criação de fazão coleira. O fazão coleira é uma ave galiforme de corpo robusto de pernas e asas curtas. O grupo inclui diversos gêneros e espécies. Em todo o mundo há aproximadamente 49 espécies dessa ave. Dessas, 46 são criadas em cativeiro e possui mais de 100 variedades. E é uma ave com o maior número de espécies domesticadas. Pesa em torno de 1,2 kg e sua cauda chega em torno de 50 cm de comprimento. O fazão coleira tem dupla aptidão. Tanto pode ser criado para o abate como também para fins ornamentais. E suas penas também são utilizadas para diversos tipos de artesanato e ornamentos, como fantasias das escolas de samba, por exemplo. O fazão vive em média 20 anos e sua idade reprodutiva gira em torno de 12 a 13 anos. A muda das penas nos animais jovens acontece a partir dos 90 dias, diferenciando os machos das fêmeas. A alimentação deve ser de boa qualidade. Na natureza o fazão alimenta-se de frutas, raízes, insetos, folhagens e verduras. Na criação em cativeiro pode comer diariamente ração industrializada para galinhas, milho, soja e outros grãos. E pode ser oferecida à vontade. Mas o importante é que na época da reprodução sejam oferecidas, além de folhas e verduras, ração de postura dessas industrializadas para galinhas. Quanto à reprodução, o tempo de incubação dos ovos gira em torno de 28 dias. As fêmeas raramente incubam os ovos em cativeiro, sendo necessário o uso de galinhas ou chocadeiras. Mas quando a faisoa incuba os ovos trata das crias sozinhas. Porém o macho deve ser retirado, pois tem o hábito de matar os filhotes. Nas condições climáticas brasileiras, ele reproduz de setembro a dezembro, atingindo o pico máximo em outubro. Na época do acasalamento, os machos realizam grandes exibições para chamar a atenção da faisoa. E nesse período, geralmente, apresentam um comportamento agressivo e polígamo, pois admite várias parceiras. Quanto à produção, o faisão coleira põe em média de 80 a 100 ovos por temporada e em dias alternados, chegando a passar de 2 a 5 dias sem postura. Observação Na criação em cativeiro, deve-se tomar cuidado com a quebra dos ovos, pois os faisões são muito atraídos pelo sabor da gema do ovo, os tornando viciados em quebrar os próprios ovos para consumir a gema. Por isso, são necessárias várias visitas ao criador por dia durante o ciclo reprodutivo das aves. Em hipótese alguma, deve-se deixar os ovos quebrados no aviário. Para criar faisão, você vai precisar de um espaço mínimo de 1,50 por 1,50 e 2 metros de altura, com paredes de até 50 centímetros de altura para defender dos ventos predominantes. É aconselhável o uso de maravalha ou folhas secas no piso para diminuir a incidência de ovos trincados. Ação balanceada de galinha para cada fase da vinda. Inicial de 0 a 30 dias de crescimento de 31 a 90, engorda de 91 até o abate. Ou ração de mantença ou final, se a finalidade for ornamentação. Água limpa, fresca de boa qualidade. Espaço de preferência com sombra e boa ventilação. Tela de pinteiro ou passarinho para evitar a entrada de pássaros e provocar doenças. Embora o faisão seja uma ave resistente e não necessita de vacinação em nenhuma etapa da vida. Para pequenas criações. O preço do faisão comum varia por região, mas pode ser encontrado de R$ 150 a R$ 500 nesse ano de 2016. Se você está interessado em criar faisões, acesse o link abaixo que você vai entrar na loja agrestitube.com.br, onde encontrará pelo melhor preço. Bom minha gente, se você gostou desse vídeo, clique no joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Pode compartilhar à vontade e deixe o seu comentário, crítica ou sugestão para novos vídeos. E é isso aí minha gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu por compartilhar. E como falamos aqui no Nordeste, em Té. E como falamos aqui no Nordeste, em Té.